Olá, meu nome é Lucas Brás Rodrigues dos Santos, eu sou presidente da Comissão de Estudos de Processo Civil e hoje eu gostaria de conversar a respeito de um tema, novidade aí do processo civil brasileiro, que vai impactar na vida dos condomínios, dos condôminos, dos zeladores e dos porteiros. O novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor agora em 2016, ele passa a autorizar o recebimento de citação por correio pelo porteiro, atribuindo validade ao condômino. Então veja, isso é muito importante, porque caso o porteiro não entregue essa correspondência ao condômino, essa citação, esse ato de comunicação oficial sobre a existência de um processo ajuizado contra ele, será tido como válido e o condômino pode sofrer severos prejuízos. Dentre eles, por exemplo, se o condômino, citando, não comparece na audiência, ele pode sofrer uma multa. Se ele não se defende no processo, ele pode ser condenado a pagar até mesmo uma quantia alta, ele pode ser despejado, ele pode vir a tomar conhecimento somente quando tiver uma penhora em sua conta bancária, enfim, veja a gravidade dessa alteração. Diante dessas implicações, quais medidas o condomínio pode adotar para prevenir maiores prejuízos em relação aos seus condôminos? Primeira providência, o porteiro deve carimbar com a data na correspondência para que tenhamos noção exata de quando foi recebida. Segunda providência, o condomínio deve ter um livro de protocolo dessas correspondências oficiais do Poder Judiciário. Terceira providência, o porteiro imediatamente deve avisar o condomínio para que ele venha receber a citação, para que ele venha receber essa comunicação oficial. Quarta providência, o condomínio deve assinar esse livro de correspondência, assinar quem recebeu. Por quê? Para amanhã evitar a eventual responsabilidade do condomínio pela não entrega dessa correspondência, caso ela cause prejuízos ao condomínio. E quinta providência, o condomínio que for se ausentar, que for viajar, enfim, não estiver em casa por um longo período, é importante que ele informe a portaria ou até registre no livro de ocorrências para que caso receba aí o prédio alguma comunicação do Poder Judiciário, o porteiro possa recusá-la declarando a ausência desse condomínio. Essas são as medidas aí, portanto, preventivas que o condomínio pode adotar a evitar maiores prejuízos aos seus moradores, aos seus condomínios. Então, vamos lá.